Qual que é uma manobra que tu fez Sei lá, que tu fez Ela é muito foda Tipo o 900 do Tony Hawk Qual que é a manobra mais sinistra Que tu já fez que tu ficou Caralho, sou foda Eu acho que foi a última que eu dei Nas Olimpíadas Porque são 5 manobras Então aí você vai alternando E aí eu tive a minha última chance E aí eu dei uma manobra muito foda Eu falo que foi foda Porque foi difícil pra caralho Aí eu acertei tipo uma perfeita Tipo um 360 em cima no corrimão em pé Entendeu Caralho Tipo com skate em pé Aí eu deslizei tipo Sei lá Uns 2, 3 metros no corrimão E caí perfeito Cara, inacreditável Eu não sabia que isso era possível Então aí eu acertei o bagulho Aí tipo, caralho Ganhei a porra da manhã da área Agora fodeu Então, depois que eu acertei Eu falei, mano É que a gente tinha uma estratégia Até chegar lá no bagulho E aí eu tinha pensado nessa manobra Junto com a minha esposa Eu falei, mano É o seguinte Eu preciso dar aquela manobra Ela falou, não Você tem que dar aquela manobra Porque vai ser tal ponto E aí eu falei, não deram os pontos Ué? É Aí Até mesmo na competição inteira Eles tipo, meio que tipo Os japoneses, onde que é a casa deles Eles deram um pouco Um pouco Passaram um pano Eu ouvi falar essa parada aí Passaram um pano Eu também ouvi Medina O Medina é um exemplo É, ele saiu meio puto, né? O que aconteceu, cara? Mano, o bagulho foi foda, né? Tá escraxado Eu fiquei sabendo por alto Ah, não, mas não dá, mano Me explica O que aconteceu exatamente? Ah, porra O Medina fez uns bagulhos muito foda Ele 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 andou muito mais do que o cara Quase duas vezes mais do que o cara Mas aí Os japoneses, né? Os juízes japoneses Ou tipo Por causa que é a casa do Japão Os caras deram Pro japonês Tipo, mano Escancarado assim Tipo, mano Não Quem passou foi o japonês O Medina não vai Aí tipo Na medalha de bronze O Medina ganhou também Só que deram Deram pro australiano É tipo Caralho Caralho Foi mó fita Mano, eu tava vendo ao vivo Eu falei Ah, mano Tá tirando Já disse Desliguei a TV Joguei o celular Vai tomar no cu, mano E isso é consenso Na galera Essa parada Como? É consenso essa interpretação Que foi meio Tipo, a comunidade tá sentindo isso Sim, sim Bastante Vou te falar que foi Mano, por causa que tipo É meio que tipo Óbvio Que ó Tipo, teve a classificatória Até você chegar na final Das olimpíadas Nessa classificatória Foi de manhã Seis horas da manhã Aí a final foi meio dia Né Aí seis horas da manhã Eu dei essa manobra Né Onde que eu comecei Que foi Quase essa daí Que eu Terminei Mas de uma forma diferente Que encaixava O truque E deslizava E a minha Então tu subiu Tu fez o 360 em pé Daí tu caiu no corrimão ainda Não direto pro chão É Não Aí eu dei Eu dei no corrimão E encaixei com o truque Com o truque Fica uma batida de ferro Aí eu deslizei Perfeito Ah tá Entendi É perfeito Aí na última foi com o shape A ponta do skate Só E aí Cara isso é impressionante E aí E aí eu dei essa manobra Abrindo as As cinco manobras Né Que é o best trick session Né As olimpíadas Com essa manobra E na classificatória Foi 9.2 E na final Eu dei a mesma manobra Só que melhor Não A mesma coisa A mesma coisa também Porque Porque você vai criando pontos Até chegar Tá E aí deram 8.9 Ué 8.9 Só que aí Esse 8.9 Que me prejudicou Se fosse a parte Correta Que nem a classificatória 9.2 Eu teria ganho Entendeu A medalha de ouro A medalha de ouro Entendi Entendeu Então foi tipo Meio tipo Ah um pouquinho aqui Um pouquinho ali Um pouquinho ali Aí Aí foi Caralho Que merda mano É E eu achando que os japoneses Eram caras corretos Merda não Foi da hora mano Não Os japoneses andou pra caralho mano Não Andou mas Andou muito mano Pode crer Andou da hora Ninguém falou que o japonês O skate japonês andou pra caralho Mas o filha da puta do juiz É um arrombado Não é isso É Não É Não 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 Tá bom Não é o Kelvin que tá falando Eu que tô falando O juiz você é um arrombado Porra Não é ele que falou Eu que falei É não A verdade é que Vai saber o que aconteceu ali né Às vezes Eu sei o que O juiz é um arrombado Não A comunidade Tipo Meio que falou Ah não É tranquilo Não Tu nem viu o negócio Tá afirmando Não Mas é que eu tô ouvindo as histórias aí Porque alguém falou Tá ligado Me falando aí dos caras aí que Pô O cara foi filha da puta Na hora de dar os pontos aí Não Mas é A comunidade Tipo Meio que ficou mais suave Tipo Foi de boa Tipo Esse daqui é um ganho Pro skate geral Sabe Tipo Pro skate foi muito bom Tipo